Neto, informações aqui que chegou porque o Centro de Zoonose, Controle de Zoonose, registrou o segundo caso de raiva em Morcego, aqui na cidade de Piracicaba, nesse ano aqui de 2021. O animal foi encontrado vivo no dia 15 de abril, caído em uma chácara no bairro Campestre. Todos os cães e gatos deste bairro que não estejam com a vacina de raiva em dia, atenção, devem ser vacinados. Moradores aí do bairro Campestre, das chácaras, que tem animais que não estejam vacinados, a Prefeitura e o Controle de Zoonose orientam que devem ser vacinados. As doses estão disponíveis gratuitamente no Canil Municipal, durante o ano todo, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Então, os moradores aí do bairro Campestre, atenção a esse caso. Urgente, urgente, tá aí destaque pra você.